Tava tudo com tudo pra acreditar que era sério essa paixão De uma hora pra outra você mudou, chutou meu coração Não dá mais pra aceitar, você é pipola Ao mesmo tempo você molde e depois me assopra Você pegou a minha história e depois jogou fora Eu deixei me levar pelo seu endogar Eu tava cego, apaixonado, estando enlouquecendo Eu não sabia da cilada que tava me metendo É verdade o que todos ensinam, você é maluca, pirada e fingida Tô aqui no relento do seu apartamento, bebendo com suas amigas É verdade o que todos ensinam, você é maluca, pirada e fingida Tô aqui no relento do seu apartamento, bebendo com suas amigas Estourou O top, o luxo Ai meu Deus E de brasil e ventos Diógenes Motos Tô aqui no relento do seu apartamento, bebendo com suas amigas